Tá aí gente, ó, pra quem não conhece o pé de jambo, o Jovaneco aí mostrando Vou levando aqui umas mudinhas aqui, pra, na verdade pra fazer muda, né? Pra plantar lá, na cidade de Itapipoca, né? E a gente vai levando aqui, tem muito aí, ó, o chão aqui tá repleto, tá completo aqui de muda de jambo Tá muito bonito Jambo, no caso, né? Olha o tamanho do bonitão aí, é perante, viu? Estamos aqui na, Luiz Felipe, na beira aqui do Rio Arca Esse aqui é o Rio Carrapato, chamado que a gente conhece aqui, deu um enchente grande esses dias Mostra aí, Luiz Felipe, pessoal, tanto de rolo de bananeiro ali, né? Aí gente, ó, o riacho aqui, ó, passando bastante água, a gente percebe que deu um enchente esses dias Quantidade de bananeiro que ficou ali Arrastado aqui pela força das águas Tem peixe aqui? Tem peixe Esse riacho aqui, ô, Luiz Felipe De nada, a castaura do São Daniel, a gente vai passar ainda lá Tá aí, gente, aqui perto do pé de jambo também tem um pé de cacau É uma fruta típica da, da Amazona, né? Da Amazona, do Pará Pra quem não conhece, é daqui que é produzido o chocolate, gente Agora a gente tá aqui, bem próximo aqui de uma casa de farinha A casa de farinha Mostrando aí pra vocês, né, Luiz Felipe? Mostrando o forno aí, né? Tá sujo, pessoal, mas é porque o pessoal deixa aí com casca de mandioca Que é pra não sujar tanto É o forno, né? Onde o forneiro... Vou dar um exemplo aqui, porque tava mudando aqui, né? O forneiro pega aqui... Por exemplo, né? Ah, Luiz Felipe, filma aí O forneiro pega aqui o rodo, ó E vai mexendo a goma e a farinha Então, esse processo aqui, né, no caso Ó Ele traz a farinha todinha no caso aqui Ele junta todinha aqui no montinho aqui perto dele Aí depois vai espalhando de novo Tanto a goma, quanto a farinha, né, no caso Aí aqui tem... Mostra aí, Luiz Felipe Aqui tem o... A prensa, né? A prensa aqui pra... Pra espremer a massa, né? Ainda é utilizado, pessoal Essa casa de farinha aqui ainda Tem uns tanques aqui de lavar a goma, né, Luiz Felipe? Aí mostrando aí pro pessoal como a construção aqui é... É antiga e bem feita, né, Luiz Felipe? Olha aí, ó... As colunas aí, ó... Tudo de madeira... Madeira mesmo... Grossa... Forquilha de sabiá... Aqui tem a parte do motor, né? Aquela parte ali, ó... É onde a mandioca é serrada Aqui é a mandioca vai aqui dentro, né? É serrada aqui, ó... No motor E aqui do lado funcionava uma criação de peixe, né? É, e do lado era a criação de peixe, né? Antigamente... Agora já tá abandonado, né? Aí essa criação... Isso é abandonado sim, né? Porque o pessoal não utiliza mais... Pra criar peixe... Tá só a estrutura aí no lugar Ali tem uma caldeirazinha ali, ó... Aqui também do lado, gente, tem um pé de limão Vou mostrar pra vocês aqui do tamanho Tem poucos, né? Aqui parece que já tá quase no fim, né? Já tá quase no final de ano, já Mas é grande Deixa eu ir filmar, hein? Tá aí, gente? Uma das partes aqui do engenho, ó... Tá... Por sinal, aqui tá com... Tá com muito tempo, né? Que tá parado Muito tempo desativado Esse engenho aqui ainda era movido a boi, né? Olha aí, ó... Botava... As peças aqui, né? No caso, a engrenagem que rodava, né? Ainda era movido a boi ainda Na época do... Do movimento a boi Olha o tamanho dessas... Dessas porcas aqui, né? Olha o tamanho Olha o tamanho Gente, isso aqui é muito pesado, viu? Muito pesado mesmo Muito pesado mesmo Não tem lá quem morre isso aqui Do chamo, só Deus Não dá pra levantar não, né? Errei De maneira alguma Tá muito pesado Isso aqui já vem De muitos anos Aqui a gente não consegue achar Nenhuma inscrição nela Por conta do ferrugem, né? Mas... É uma peça muito antiga, viu? Bem antiga mesmo Ó... Outra coisa que a gente consegue mover Nela aqui É isso aqui, ó Totalmente Não tem nenhuma inscrição Agora era... Era não É um material muito bom, né? Resistente, né? Porque pelo tempo feito E aqui do lado, né? Lucidinho Aqui do lado, ó Olha aí, pessoal Você já vira um caixa de banana assim? Olha aí Dá um zoom aí Caixa de banana é bonito, né? É a primeira vez que eu tô Tô vendo um banana assim É a primeira vez, né? Dessa cor aí, é Tô de bola, pessoal Aqui a gente conhece ela Como banana vermelha Eu chamo ela de banana vermelha Mas ela tem um nomezinho Vamos dizer assim Científico dela, né? É um ano pra dar um caixa aí Muito bonito é o caixa Tá aí, gente Aqui na serra é assim, ó A riqueza muito grande de água Escorrendo direto Estou se aproximando aqui da ponte Que tem aqui Aqui quando chove Fica bastante forte, né? É muita água, viu? Dependendo da cheia Passa até aqui A velocidade da ponte É isso aí, minha gente Vou finalizando mais esse vídeo por aqui Se você gostou Deixe seu like Pra você que ainda não é inscrito no canal Já se inscreve aí Pra ajudar a fortalecer o canal Lembrando aqui pra vocês também Que meu amigo Jová Também tem um canal Jová Neco Vocês dão uma conferida lá Que vocês vão gostar Muito obrigado a cada um de vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu